E aí cicloviajantes, bicicleta sem fronteiras, é o seguinte galera, fim de semana, hoje 21 sábado, 21 de setembro, ó o galinho cantando ali, a gente tá num lugar maravilhoso, depois vocês vão conferir as imagens aí, eu vou botar uma pousada que tem aqui em Pomerode, a gente começou por aqui, eu queria dar uma paradinha aqui pra comer, mas como a chuva agora que tá dando uma treguinha, talvez a gente não consiga fazer nenhum trecho de pedal, a gente veio de carro de balneário até aqui, por isso que vocês não viram a saída de balneário, mas começou a viagem, daqui a Karen, minha mulher que tá comigo, ela vai seguir viagem e eu, aliás eu sigo viagem e ela volta pra balneário, mas por enquanto, o trajeto, esse trajetinho pequeno aí, teve que ser feito de carro, até porque é uma despedida, né, foi uma despedida da minha esposa por esses dias, então a gente veio dar uma curtida esse fim de semana, mas a viagem já começou, show de bola! Parque Natural Freymondjammer, não sei falar esse nome não, mas o parque é maravilhoso, curte o visual, já há mais takes aí, então esse é o nome do lugar, Freymondjammer! O tempo não tá bom, mas a gente vai dar uma curtidinha aqui no parque. Show de bola! Estamos subindo um morro sinistro aqui, já foi 10 minutos de subida, aqui é pra quem tem preparo, hein, galera, ainda bem que a chuva deixou a gente seguir. Tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri